E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Sete além no carnaval? Opa! É um moço que nos conta. Olá Ana, meu nome é fulano, tenho 32 anos hoje e em 2007, quando eu tinha 19 anos, aconteceu algo muito estranho. Eu acompanho o canal de vocês há alguns anos e confesso que nunca me senti à vontade em compartilhar o que me aconteceu, até porque não foi algo com tantos detalhes, mas vendo um vídeo de vocês sobre Sete Além, eu pensei sobre o assunto de mundos paralelos e acredito ter sido isso que me aconteceu. No sábado de carnaval daquele ano, eu e um amigo fomos para a praia, para ficar na casa dele. Chegando lá por volta das 11 da noite, liguei para minha namorada que estava em outra praia para encontrá-la e fui de vã por volta da 1 da manhã. Chegando lá, já chegamos meio que discutindo e eu fiquei meio transtornado com toda a situação e a partir daí ficou estranho, sabe? Lembro que atravessei uma pequena ponte e caminhando na intenção de voltar para outra praia, eu saí andando sem saber onde exatamente estava e fui percebendo que ficou tudo estranho, silencioso. Era um sábado de carnaval, mas todo mundo havia sumido. Eu lembro que passei por uma rua escura e depois disso parecia que eu estava em outro lugar. Eu não conseguia pensar em mais nada a não ser falar com Deus. Continuei andando sem parar e sem saber exatamente para onde eu estava indo e foi aí que eu cheguei em uma pequena lagoa, próximo ao centro dali e ao contorná-la, porque eu continuei andando, olhei para o outro lado que acredito que deveria ser uns 500 metros ou mais, não tenho certeza. Mas havia casas do outro lado e uma delas, meus olhos enchem de água e eu me arrepio só de lembrar. Uma delas tinha uma casa, uma, peraí, casas do outro lado e uma delas, uma dessas casas estava toda aberta com todas as luzes acesas. Lembro perfeitamente que tinha uma pilastra e tinha uma besta abaixada que quando vi quase não consegui me mexer. Parecia com aquelas imagens de gárgulas. Foi uma referência que percebi. Foi uma referência que eu tive ali para identificar aquilo. Parecia um gárgula abaixado numa pilastra, é isso? Era bem grande, bem negro. Não dava para ver detalhes, mas tinha asas enormes e sua cabeça me acompanhou por toda a lagoa enquanto eu ia de um lado até o outro. Eu senti muito medo, foi a pior sensação da minha vida. Eu sentia como se fosse um demônio me vigiando e esperando alguma oportunidade. Quando cheguei no final da rua que eu seguia... Quando cheguei no final da rua que seguia lado a lado com a lagoa, tinha dois caminhos, um escuro e muito mato que dava num caminho de chão e outro claro, com iluminação pública. Lembro que pensei assim, vou pelo caminho escuro porque acho que a van vai vir por aqui já que vem pela beira mar, né? Mas quando fui entrar naquela rua, apareceu um carro do meu lado. Eu juro para vocês, surgiu um carro do meu lado e aquele carro apareceu ali e não veio andando porque não tinha mais ninguém ali. Como assim? Hã? Pera aí. Mas quando eu fui entrar na rua, apareceu um carro do meu lado. Eu juro para vocês. Juro para vocês que aquele carro apareceu ali e não veio andando porque não tinha mais ninguém. Ele disse que não escutou o carro se aproximando, rodando, né? Vindo ao longe e parando do lado dele. O carro surgiu assim, ó. De repente tinha um carro do lado dele. É isso que ele está falando. Ele não veio rodando ou andando até ali. Não tinha ninguém. E o carro estava ligado. De repente estava ali, um carro ligado do lado. Tinha um homem dentro e ele me perguntou Rapaz, você conhece fulano que mora aqui? E eu disse, não, eu não sou daqui. Eu não conheço. O cara saiu com o carro e eu fiquei ali, estatelado. Porque, do nada, um carro saiu de lugar nenhum, né? Ele não viu o carro se aproximando. O carro simplesmente apareceu ali e o cara perguntou isso. Eu fiquei cerca de uns 30 segundos ali parado e vi a van vindo do outro lado. Corri desesperado para entrar. E quando eu entrei na van, ela fez o meu caminho de volta. Vamos dizer, aquele caminho que eu tinha ido, ela fez o caminho de volta. Passando pela mesma lagoa. E o que eu tinha visto ali, não estava mais na casa. Mas a casa estava exatamente do mesmo jeito. Todos estavam pela rua. Só que agora todos estavam pela rua normalmente. Tinha gente, sabe? E tudo voltou ao normal. Eu nunca esqueci esse dia. Se não fosse aquele cara do carro me segurar por um minuto, mais ou menos, ali, perguntando, fazendo a pergunta, eu acredito que eu poderia ter morrido naquela noite. Por que morrido? Estranhamente, já era 4 e meia da manhã. Ou seja, nesse curto caminho que eu fiz, durou umas 3 horas. Eu não sei como. Foi terrível. Ana, acredito que tem momentos em que vamos mesmo parar em outra realidade paralela. Bom, então essa foi a história. Não sei dizer se o homem do carro era de lá ou de cá, mas ele me salvou. Abraços, amigos assombrados. Espero nunca mais passar por nada assim. Peraí, gente. Então, eu não entendi direito a discussão aqui que teve. Ele foi pra praia. Aí ele foi de vã. Era uma da manhã. Ele foi de vã. encontrar um amigo, é isso? Ah, não. Liguei pra namorada que estava em outra praia pra encontrar com a namorada. Aí ele pegou a vã. Mas aí eles discutiram. Aí ele saiu andando. Então, esse pequeno caminho que ele fez, que ele achou estranho. Porque num sábado de carnaval, não tinha absolutamente ninguém na rua, nenhum movimento, tudo quieto. E aí ele viu essa casa, que esse ser na frente dessa casa, o que será que tinha nessa casa? Tudo aberto, tudo aceso. Mas aí depois na volta, com a vã, o ser não estava mais lá, mas aí já tinha movimento de gente na rua, já estava aquele clima normal. Então será que... E fora o lapso de tempo, né? Que ele passou ali, foi um caminho curto, que levou três horas pra ser feito. Não sei, bom. Se alguém já passou por algo parecido, mande o relato pra gente. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí E aí